Bom galera, aqui eu vou dar a dica do nó da feira, eu vou usar de demonstração esse anzol porque ele é grande, é fácil a gente visualizar, mas existem outros nós que é melhor para anzol, esse nó particularmente eu uso para snap, girador, mas ele é prático, prático, forte, a ruptura dele é de 80%, a resistência de ruptura, não precisa cortar linha, nada, bem fácil, vocês vão ver aqui, deixa uma linha paralela a outra, a ponta solta, vamos passar por dentro do olhau, ou do snap, ou do girador, vamos passar por dentro, a linha dobrada, passou por dentro, a gente vai fazer uma argola por cima das duas linhas, olha lá, e aí a gente vai lá e pega aquelas duas linhas lá de baixo, puxa para cima, não sei se vocês conseguem enxergar aí, mas o formato é esse, e agora a gente só vai trabalhar com essa ponta solta aqui, olha, o que a gente vai fazer, vai chegar aqui, vai passar por baixo, por baixo das duas linhas, não dessa argolona que a gente fez, passei por baixo, passei por baixo, e agora eu vou voltar nela mesmo, tá vendo, nesse círculo dela mesmo, agora é só ajustar, esse nome levou o nó da feira, levou o nome nó da feira, porque foi uma feira que a Dupont promoveu em 1972, acho que foi Gary Martin, que inventou esse nó, e aí por ter sido descoberto nessa feira, foi como o nó da feira, agora aqui é só ajustar, tá vendo, puxa, fica o nozinho shake, a ponta, corta o excesso, ela sempre vai ficar para baixo, aqui ó, escondida, ficou o nó bem limpinho, eu gosto muito, tá bem resistente, não tem erro não, é isso aí.